Bem pessoal, pra mim um dos maiores desafios que a gente vai ter no pós-covid, pós-pandemia, que tá chegando perto, né? A gente sabe disso, né? Por mais que eu faça vídeo de vocês, né? Das orientações, da bivalente, né? Independente disso, claro, temos que nos vacinar, temos que tomar bivalente, mas o cenário global é uma tendência de queda. O MS anunciou agora 95% de queda desde janeiro, né? Então mesmo tendo negacionismo, tendo uma série de coisas, né? A vacina, ela surtiu efeito e conseguiu controlar, né? Claro que somado a muita gente que infectou e criou a imunidade natural também. Então é um misto das duas coisas, né? Então o que acontece? Nesse pós-pandemia a gente tem um risco muito grande. O primeiro risco é esse boom de fake news contra a vacina. Está fazendo os pais não darem vacina nenhuma pra seus filhos. Isso é uma coisa curiosa, porque o Brasil sempre foi exemplo pelo Programa Nacional de Imunização de Vacinar a População. Existiram algumas vacinas, né? Por certo preconceito, as pessoas não agregaram bem. Isso até antes da pandemia. Por exemplo, uma delas é a vacina do HPV, que é dada ali na fase pré-adolescente, né? Entre os 9 e os 14 anos, né? Que previne câncer do colo do útero, que é um dos cânceres que mais matam a população brasileira. Ela não foi muito bem assistida, porque pelo HPV, isso é uma doença sexualmente transmissível, né? E por dado na criança, os pais às vezes não entenderam direito e teve muita fake news, teve muito texto equivocado, né? Não tem nada a ver com estímulo de qualquer tipo de coisa e não causa nenhum tipo de prejuízo, né? O que acontece é o seguinte, há uma evidência que quanto antes você der a vacina, antes de início de qualquer tipo de atividade sexual, melhor protegido está. Lembrando que o HPV é um vírus muito, 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 muito comum. Um dos mais comuns que a gente tem, né? Grande parte dessas pessoas que têm HPV não vão ter problema nenhum, mas como muita gente tem, vão ter pessoas que o vírus causa uma mutação no DNA e acaba dando câncer. Por isso que é um dos cânceres que mais matam aqui no Brasil, né? Por isso que a mulher tem que fazer o Papa Nicolau, uma série de coisas, né? Para descobrir na fase precoce e tratar o câncer, né? Se você vacina, a chance de você pegar reduz muito. E o que aconteceu aqui no Brasil? Fake news, espalhou mentira e muita gente não vacinou. Nem metade das crianças que podiam tomar vacina da HPV estão com a vacinação em dia, né? Lembrando, pode ser dado de mais velho? Pode. O SUS não colocou no calendário de pessoas mais velhas, só botando essa população porque protege melhor, né? Porque ainda não teve contato com o vírus. Mas se você é adulto, se você está na fase mais avançada e quer tomar vacina, pode. Mas vai ter que pagar porque o SUS não libera ela, né? Mas é uma coisa bem interessante a se pensar, né? Além disso, a vacina, né? Dá antigas vacinas como a Trips, né? Coqueluche, difteria, tétano. Mas, para vocês terem ideia, é muito assustador, né? Porque mais de 30% das crianças não estão com o calendário vacinal em dia, né? A OMS colocou, desculpa, a Unicef fez um relatório aqui no Brasil mostrando que, né, desde 2020 pra cá, provavelmente 2,5 milhão de crianças, 2,5, 2,5, muita criança, né? Estão com essas vacinas atrasadas aqui no Brasil. Não tomaram essa vacina. Então, assim, são doenças clássicas, né? Polimelite, menores indicadores de vacinação históricos no Brasil, desde que quando se acompanha. Então, isso vai ser uma sequela que a gente vai ter no pós-pandemia, de convencer as pessoas de dar vacina, mostrar que a vacina ajuda, mostra uma coisa tão óbvia, que estava tão claro pra todo mundo, né? Tinha um outro fake news, né, de autismo, teve fake news, que vacina dava autismo, mas foi uma coisa muito focal. Não distribuída como foi na pandemia. Então, na pandemia, eles confundiram tudo. Então, metiam vacina de Covid, depois dizia que as vacinas, e os pais, alguns, né, que viviam esse mundo do negacionismo, não deram vacina nenhuma pras suas crianças, tá bom? Esse vai ser um problema sério que a gente vai ter convívio. Vão ter também as doenças psiquiátricas no pós-pandemia, aumentou muito a incidência de depressão, ansiedade, mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá bom? Espero que tenham ajudado. Abraço!